Você chegou de mansinho, com seu jeito me conquistou Me fez gostar desse teu amor, enlouqueci Atravessou meu caminho, me deu um beijo, me dominou E de boba sofrendo estou por ti É nos teus braços que eu quero viver É nos teus braços que eu quero dormir Provado o teu sabor, eu vou, eu vou que vou Brasil Flash V Internacional, aqui na Brasil Grill Muito obrigado, Ana, por esse apoio Tati Taylor, a nossa visitante aqui na Suíça Welcome to Switzerland Tati Taylor, cantora, intérprete, performista Vai contar tudo pra gente, muita coisa colorida, brilhante, plumas E pai e texto, seja bem-vinda Thank you, obrigada Bem, já fala dessa música do clipe Essa música, ela chama-se Provar do teu sabor Foi gravado um clipe em Recife, né? E onde a gente levou toda essa mistura rítmica que tem aí na batida Um pouco do zuki, um pouco do batuque Que é o que rola na nossa cultura E levando esse clipe foi onde surgiram, né? A nossa parceria com Carlinhos Beleza E o clipe, ele tem essa mistura mesmo bem nativa Quando você assistir, você vai entender Que ele coloca um pouco da natureza Dessa mistura dançante, né? Bem gostosa Quando começou a mexer assim Já deu pra sentir o caribe no meio A música latina Fala disso, o que você traz pro palco Fala, Tati Assim, o palco, ele é um instrumento pro artista, né? Onde a gente consegue colocar dança Colocar todo esse swing Toda a voz Tudo que nos traz, assim Essa mistura mesmo da Amazônia Do Caribe Mistura ali que vem do Hagak Mistura do zuki Eu acho que realmente a gente consegue De uma forma bem dançante Colocar em prática Todos esses estilos ali Da nossa cultura Ali do lado caribenho, né? Da Amazônia Ali pro insulino e pro caribe Bem, já posso falar Que é representante do Amapá No mundo Tati Taylor Que oportunidade Pra mim Já ter assim Essa figura linda Além de ser plástica Traz assim um show Hiper diferenciado It's not bad to be different E é o que ela traz pra cima do palco Fala dessa performance Dessa mutação No show que você faz Que você gosta de figurino Que você gosta de plumas paetês Jogar o cabelo Realmente Deixar a vida em evidência A cor em evidência Olha, eu acho assim Que quando nós saímos Pra assistir Alguém a gente quer ver um show Então eu Cores eu gosto Eu gosto de pluma Eu gosto de peruca Então eu colocava o capuz Aí fazia toda aquela Assim os bares assim Não tão grandes Até pequenos, né? E nem tinha palco Mas ele sabe disso Eu entrava Entrava com o capuz Como se fosse Um mega evento Que estivesse me esperando Você usava o espaço Mas aquilo pra mim Se tivesse muita gente Ou não Pra mim aquilo era tudo Então eu investia Sempre investi muito No figurino Brilho Então eu chegava coberta E abria Pá E daqui a pouco Tirava, rodava E dançava E o público correspondia E dessa forma assim Eu tive uma ascensão Muito grande Porque realmente Eu acho que O palco precisa de vida Você colocou muito bem Acho que vida, cor, brilho Alegria O palco já existe pra isso Alegria assim Sabe? Poder chegar e sorrir Eu sentava nas mesas Eu subia no balcão Eu cantava na rua Eu subia nos mototaxis Na rua Andava de bicicleta Cantando Subia na van Do outro lado Tinha um vigilante Ele que me ajudava Subia na van De um prédio Que tinha do outro lado Cantava de lá Pro bar lá da frente O povo gritava E aplaudia Então eu acho que Que isso tudo Me deixava feliz E acho que transmitia Pra eles E foi assim Momentos maravilhosos Que eu Que eu nunca esqueço Você acha que Não falando com pretensão Estou apenas perguntando Você acha nesse estilo A única Do Macapá? Em Macapá sim Eu posso dizer seguramente Porque no início Por alguns Vamos dizer assim Pra quem não entendia Da parte Da música Achava meio estranho Umas críticas E tal Entendeu? Mas só que Quando o público Começou a abraçar A Tati Que os seguidores Onde a Tati Estava E lotava Eu passei quase Quatro anos Nesse local Todas as cestas lotadas E toda E sempre eu prometia Jogava Nas redes sociais Que eu Estava vindo Com alguma novidade E as pessoas Esperavam muito Muita novidade Eu imagino que com isso Você quebrou Várias barreiras E De públicos Que eu acho Que os gays Devem te adorarem Sim Eu tenho Um público Ou não Deve ter um público GLS maravilhoso Tenho 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 sim Tenho grupos De fãs Seguidores E são eles É muito engraçado Porque são eles Fazem as placas Eles fazem camisa Pra mim Entendeu? Eu tenho um fã Que nossa Ele manda fazer as camisas Isso é muito legal É muito Se você Poder Vamos usar essa palavra Transceder Você Passar por eles De uma forma Neutra E Agradando A todo mundo Neutralizando A sexualidade Sim Tanto que É muito legal Que os meus fãs São muito misturados Eles Eles todos Viram amigos Então não tem Assim Ah porque Os Pra cá Os GLS E pra cá Essa orientação Sexual Totalmente foi anulada Foi É anulada A partir do momento Que você sobe no palco Sim Eles se unem Eles se confraternizam Então não existe Não tem Dos meus fãs Que eu tenho muito orgulho E quero mandar um beijo Pra eles Que me acompanham Que vão nos shows Que faz camisa Que faz plaquinha Pra mim Já tô doido Pra estar lá Pra ver tudo isso Então eu acho Que realmente Nem tem Não existe A diferença deles Eles Abraçaram assim O projeto Bem Você participou Do Ídolos Né? Sim Logo no início Logo no início De uma emissora No Brasil E o que Te trazia Vantagens Por ser Uma performista Por ter Tanta coisa Em uma pessoa só Engraçado Que quando eu fui Pro Ídolos Nessa época Eu não fui Tão performática Eu fui mais Tímida É mesmo? Fui Fui tímida E tanto que Até me perguntava Nossa Como é que eu tô indo Tão longe Porque eu via Cantoras bonitas Da Bahia De outros estados Indo embora E eu ficando Ora Eu do Amapá Tão longe Né? E Cantava e dançava Um pouquinho Mas ainda não era Assim Aquela Formação Tão solta Quanto é hoje Não era Tão solta Eu fui muito Com a bandeira Do meu estado Defendendo Que Que Eu vi De um dos Dos jurados Que me falou Assim Olha Nós estamos procurando Uma artista Para o Brasil Nós estamos procurando Uma cantora regional Então foi uma das coisas Que eu Dali Na minha saída Eu me liguei Digo Bom Eu tenho que cantar Vir com essa mistura Mas Trazer minhas raízes Mas de uma forma Universal Foi isso que eu absorvi Ele queria de uma forma Mais Universal Ali E Ok Eu compreendo ele Mas Você Pode universalizar Ou Como Globalizar Totalmente Dentro Das tuas raízes Não precisa sair dela Sim No meu ver Não Verdade Corrigindo Ele no caso Quando ele Eu acredito Quando ele disse isso É que eu fui muito 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 regional Eu fui assim Com toda a minha Sabe Toda a raiz Mas eu acho Que você ainda É assim Não Eu tenho Eu trago Nas minhas músicas Acaba tendo Com certeza Eu nunca vou deixar isso Só que Quando ele me disse isso Eu fiquei um pouco triste Porque a gente Tem que trazer Para o nosso show O que nós somos Então Quando ele Me falou isso Eu fiquei assim Eu fiquei ligada E digo Bom De uma certa forma Me ajudou Porque Abriu um pouco Assim Daquele Como eu posso dizer Não tão Regional Mas que eu pudesse Universalizar Aquela A minha cultura Com todo mundo Então eu acho Que E uma das coisas Mais difíceis É ter que pegar Tudo ali na hora Música Que eles te passam Ali E ter que cantar E é uma pressão psicológica Que eles te passam De madrugada E tu já tem que cantar De manhã Com sono Cansada Então é uma pressão psicológica Muito grande Que eles fazem Em cima E foi uma experiência Que somou Foi Foi uma experiência Muito válida Imagina você estar Numa grande Estrutura Uma grande emissora Aparecendo ali Para o Brasil inteiro Foi onde surgiram Meus primeiros fãs Vamos dizer assim Eu imagino E depois Quando voltou Para o Amapá E quando saia na rua Olha Até hoje Assim as pessoas Lembram Eu te lembro De você do I De lá Do Ídolos Do Ídolos Porque eu Eu ainda Experiente Muito nova Entrar num reality Assim Chegar nas 25 top finalistas E nem eu esperava Para dizer a verdade Bem Anga No Belém do Pará 2016 Como é que foi? Então O contratante Tinha visto o meu show Na Assembleia Paraense E ele gostou muito E disse assim E entrou em contato Comigo Para fazer um show Lá em Belém Ah bacana E tal Ele olha A tua missão É colocar para dançar Mais de 800 pessoas Digo Meu Deus Como? Que lá eu não era conhecida Né? E eu botei o meu pé Num salão assim Uma distância imensa Né? Todo mundo lá Para o fundão E eu botei o meu pé Comecei a cantar Comecei a dançar E olharam assim Sei que terminou o show Com todo mundo Já em cima do palco Aquele povo Em cima do palco Comigo dançando E eu acho que foi assim Um dos primeiros desafios Né? Você chegar A se apresentar Para pessoas que não conhecem A Tati Né? Não conhecem o trabalho E trazê-las É uma superação É uma superação Porque para mim Todo show É uma superação Nada para mim É conquistado Ah eu cheguei Já está dominado Não Sempre é É uma nova Uma nova emoção É uma nova experiência É um novo momento Bem A Tati Taylor Assim Do Macapá Do Amapá É mais precisamente E com referências Tão ricas Na música popular brasileira Principalmente nos anos 80 Que você disse que ama Né? Também americanas E podendo misturar Com todo esse palco Com toda essa Essa performance Com gosto Caribenho Como é que é isso? É levar Para o palco Tudo isso que você leva Que é um sonho Que é uma fantasia Que é um musical Resumido em você E com base Tão sólidas Tão fortes Eu fiz um show No local lá Onde eu coloquei Uma música Da Madonna No estilo Marabaixo Que é o estilo Da nossa cidade Trouxe um Um negro Do quilombo do Curiaú Tocando a caixa de Marabaixo Tocando Madonna La Isla Bonita E ele tocando a caixa Continua Gente Quem sabe Faz ao vivo Então Parabéns Maravilhosa Então quando me veio Essa ideia De colocar De se gente dá Eu vou colocar Madonna com Marabaixo Ficou linda a música Linda, linda Aquele negro lá Tocando a caixa de Marabaixo Num show Que não era regional Era um show assim Bem misturado As pessoas Foi uma surpresa Foi criativo As pessoas não esperavam Criativo e ousado As pessoas não esperavam Mas foi a coisa mais linda Mais linda do mundo Que eu nunca esqueço E eu acho que é isso É você ousar Misturar Elis Regina Shakira Negro de nós Do Zuck E tem bases sólidas De referência Porque a referência É muito importante Para cada Cada pessoa É E principalmente Para o artista É Assim A Elis Regina Foi o meu início Foi uma das pessoas Que eu me apaixonei Eu tinha que aprender A cantar Como ela cantava Aquela A fortaleza dela No palco Aquela Nossa Aquela força Que ela transmite Quando ela canta No olhar A interpretação Eu digo que ela Foi ser a minha professora A minha primeira professora Ouvindo as músicas Sabe Então eu vim de uma raiz Cantando Bossa Nova MPB O fino da bossa E depois transitei ali Com a Shakira Com a Laura Paulzini Que delícia E veio Aí veio Madonna Veio Cindy Lauper Então veio tudo isso Assim muito Sabe Muito preso Bem Você já tocou nisso Vamos continuar Com um refrão Uma estrofe Um refrão De uma outra De uma outra interpretação tua Vai lá Beleza Eu come no In the morning Line My merda Sozinha Girl I live in line Oh Money Night forth Son Oh Oh, girls, they wanna have fun Oh, girls, they wanna have fun If I ring in the middle of the night My party is wet, you're gonna deliver your life Oh, girls, they wanna have fun 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 Deixa eu fechar minha boca aqui porque realmente é uma mutação, é uma transformista também, é mais uma que nem todos podem fazer, só alguns, saiba disso, todos podem cantar, mas se transformar são poucos, então esse talento de transformação não é porque você pegou a Cyndi Lauper, a Madonna, não, você se transformou não na Cyndi Lauper, na Tati Taylor, mas na versão da música, da Cyndi Lauper, assim, na Laísla Bonita, mas a Tati Taylor sempre presente, parabéns, impecável. Obrigada. Bem, fala dos anos 80 aí, foi a melhor fase para você realmente, da música popular brasileira. Olha, eu não vivi. Não sei, da música em geral no mundo. Sim, no mundo mundial, eu não vivi assim os anos 80, eu até brinco que se eu tivesse, se parecesse um gênio, né, faça o seu pedido, olha, eu quero viver os anos 80, quero ser assim, adolescente nos anos 80 e poder correr o mundo, correr a arte dos anos 80, principalmente musical, de tudo que rolou, Michael, Dana Ross já vem dos anos 60, mas assim, e ela... Mas aí foi resultado, mas foi resultado de toda essa preparação dos ícones. Isso, Michael Jackson, principalmente. Pátila Bella, Diana Ross, Donna Summer, Cher, então realmente... Você falou de Donna Summer, eu canto Donna Summer, né? Eu imagino. Depois que eu ouvi Cyndi Lauper, tem muita coisa aí atrás. É, eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, porque realmente são coisas que... Sabe quando a música te vem, assim, de dentro? É quando eu escuto essas artistas, assim. Não tem como não ver. Elis Regina, Diana Ross, a Cindy, Donna Summer. Liza Minelli. Sim, então realmente são coisas que, para eu cantar, tem que mexer. Às vezes ele sabe, eu coloco o CD lá da Diana Ross, eu fico ouvindo aquilo, parece que vem como... Uma flauta, né? Como um balé na minha mente, assim. Então tem coisas como esse, acho que eu canto, mas não são coisas que eu escuto, entendeu? Exato. Tem coisas que... Quem canta nem sempre é o que a gente escuta. É, entende? Do momento de brincar para beber, mas às vezes você fala, Ai, amor, eu estou com a cabeça cheia, eu preciso limpar a minha mente, assim. Aí eu vou lá no som, eu coloco meus CDs lá, que são vários, Nena Simone. Então eu coloco lá, eu fico ouvindo aquilo, vai para isso que vai, sabe? Selinidion. Limpando, Selinidion. E outras que eu não estou lembrando agora, mas realmente são muitas. Tem muitas da música que realmente me fazem assim, sabe? Me jogam para cima mesmo. E essa interpretação, essa fonética do inglês, você pega de ouvido ou já vem falando inglês sempre? Você fala inglês como você canta ou você interpreta realmente bem? Você é boa de ouvido? Olha, assim, eu fiz curso de inglês, né? Eu comecei a fazer curso porque não tem como cantar, nós cantarmos o inglês se a gente não souber o que a gente está cantando, né? As palavras. E às vezes eu, assim, até digo, olha, às vezes não é que eu esteja cantando errado o inglês. Eu esqueço de música até brasileira. Tem pedaços que eu esqueço, às vezes, muito tempo cantando. E às vezes eu esqueço e, enfim. Mas realmente é um preparo. Eu gravei um CD só de flashback. Lá eu canto Bette Davis, Ayas. Ayas. O reis, hologuns, e lips sweet surprise, entendeu? Então tem no meu CD. É uma transformista mesmo. Tem zodíaco. Oh, Capricorn, Leão, Sagittarius, Scorpios, Virgos, Anquerions. Então rola isso. Então eu tive que aprender um pouco, né? Eu não falo fluente, mas eu procuro estudar para eu poder cantar, né? E são músicas realmente que me fazem eu virar uma transformista mesmo. Porque eu coloco peruca. Eu me lembro que eu colocava umas perucas longas. Eu vinha com plumas por aqui. Você vinha amar Cher, né? Cher. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really something strong enough, no. Lembrando, é que há um tempo que eu não canto. Então, Cher, gosto. Vai, tem mais. Dona Summer, qual é que eu canto? Dona Summer. I'm a bad girl I'm a bad girl Te lembrando a letra. Bad girl Talking my bad girl Yeah Sitting on the street tonight Working, picking up a candle stranger You can curl if you walk your time Eu tenho que trazer esse meu show de volta Não, não, maravilhoso, maravilhoso. É, posso dizer que é realmente representante do Macapá. Gente, que orgulho. Como é que se chama? Macapaense? Como é que se chama? Macapaense, isso aí. Nossa, se eu fosse... Eu já estou orgulhoso de ser brasileira e ter uma representante assim. Imagina se eu fosse macapaense. Estaria, assim, vibrando porque realmente estaria me representando muito bem, entendeu? Fala de estar na Suíça, na Europa, como é que está sendo para você, já internacional. Funcionar o sonho virando realidade. Como é que está para você? Como é que esse teu momento... E hoje aqui na Suíça, Zuri, capital financeira do mundo, tem noção, o peso da melhor qualidade de vida do mundo? Olha... E hoje você falando para o mundo. Então, é um sonho. É um sonho, não tem como dizer outra coisa, porque é um sonho para qualquer artista. E era uma coisa que eu sempre dizia, ele sabe, mas eu sempre falava, ainda vou fazer um show internacional. E eu sempre procurei meios para que eu chegasse, porque eu acho que o artista tem que acreditar em si. E eu acredito, porque eu invisto, eu corro atrás, sabe, eu corro atrás dos meus sonhos. Então, assim, além de muita sorte, né, eu me considero uma pessoa que tem sorte, porque veio a ideia de gravar o videoclipe, fui para Recife, né, investimos nesse videoclipe. A visibilidade e oportunidade que a gente estava conversando. A visibilidade e oportunidade, né, visibilidade. Vá atrás da visibilidade que as oportunidades vão surgir. Perfeito. Então, quando eu saía em busca disso, de gravar o meu primeiro videoclipe com essa mistura, dançando, as minhas roupas, meio... Essa mistura, nossa descendência afro, né, indígena. Tem que explorar. Temos essa influência afro, nós temos uma cidade de Mazagão, onde os africanos chegaram, se instalaram lá. E acaba que isso está muito enraizado e a gente precisa colocar. E veio no meu clip isso. Lá, tive a oportunidade de conhecer a empresária, né, a Beth, onde ela acreditou. E surgiu a parceria com Carlinhos de Beleza. Já levei Carlinhos de Beleza em Macapá, fechou comigo lá. E, disso, a Beth já oportunizou de virmos pra cá fazer esse show. E eu quero também agradecer a Bárbara por ter aberto esse espaço pros brasileiros, né. Uma festa linda, ela está de parabéns. Eu só tenho a agradecer, realmente, a oportunidade do que eu fui em busca. Do sonho que eu corro ainda atrás, né. Que, realmente, uma felicidade. Nossa, e, sobretudo, você não sabe o texto que eu coloquei pra você no meu Facebook. O top, o top da Suíça, River, gente. Obrigado, obrigado. São teus olhos. São teus olhos. Muita curtição pra você lá. E, assim, eu espero... Tê-lo em breve, perto, lá, conhecendo tudo que é nosso. Mais uma da família. E eu vou ficar muito feliz, viu. A gente vai falar mais na frente e a gente vai... Já vamos finalizar com isso, contando essa novidade, hein. Ok. Representar o Amapá. Falar dessa responsabilidade agora, realmente. Sério, olha lá pra tua câmera aqui e fala. É uma felicidade, porque quando as pessoas de lá acreditam em você, de tudo que eu ouço delas, que acreditam muito, Ivi. Eu tenho muitos fãs, assim, eles vêm e falam assim, eu sabia, Tati, você só precisa ser vista. Você tem que sair daqui pra levar o nosso nome. Então, eu acho que esse carinho, esse orgulho das pessoas que acreditam é o meu melhor troféu. É o meu maior troféu. É o poder. Você não tem noção da felicidade de muitos por eu estar aqui. Representando, trazendo o Amapá pro mundo. Porque, assim, é dar o Amapá para o mundo. É dar o Amapá para o mundo. Dar o Amapá para o mundo. Então, é muito gratificante, assim. Eu não sei mensurar, dizer muito bem, assim, as palavras. Mas isso é pra vocês. Pra todos vocês. Pra todos os meus fãs. Pra todos os meus parceiros. Pra todos que acreditam. Que sempre acreditaram. E, meu, muito obrigada por vocês fazerem parte. Vocês estão aqui comigo. Vocês sabem disso. Eu mando fotos no grupo. E vocês estão lá curtindo. E entram nos meus lives. Então, isso é pra vocês. É pro meu Amapá. É pra todos os fãs. É pra nossa cultura. É pro nosso povo. Então, essa exclusiva aqui com a Tati Taylor. Hoje eu posso falar. Representante do Amapá. No mundo. E bem representado. Não podemos deixar falar toda essa qualidade de interpretação, de mutação, de transformismo. De tudo. Assim, numa pessoa só. É um show realmente. E você vive a Tati Taylor. E vive outras gerações. Contorações, cantoras, cantores, numa só. Tati, é contigo. Fecha lá. Falando de novidades. Falando pros nossos internautas. Que é do mundo inteiro. Estados Unidos, Ásia, Europa. Tati Taylor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente em Zurique. Que é uma oportunidade também pra gente. Estaremos lá também com vocês. Eu que agradeço. Como você, principalmente. Mas eu vou falar, gente. O River vai estar no norte do Brasil, no Amapá, conhecendo a linha do Equador. Você vai ficar entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Conhecer a nossa Fortaleza de São José. A única Fortaleza. Banhada pelo rio Amazonas. Vai comer aquele camarão no bafo, lá em Fazendinha. Olha a cultura gastronômica, geográfica. Fala mais. Vai conhecer o nosso Curiaú. O quilombo do Curiaú. Vai conhecer um pouco do Mar Abaixo. Vai conhecer tudo. Tudo que eu puder, onde eu puder levar você lá. Você vai conhecer. Você está convidado e intimado já. Em setembro vai estar conosco no norte do Brasil, mais especificamente no Amapá. E eu conhecendo, vocês também vão conhecer. Juntinho com a Brasil Flash TV. Vem dizer que eu estou levando. A Gretchen, viu? Está indo em Macapá. Fazer um show do que eu amo. Linda, minha amiga, te amo. Anos 80. Vamos fazer uma festa, Plock. Acho que você já ouviu falar. Lógico. Tudo que é dos anos 80. Já fiz muita festa. E a Gretchen não poderia faltar. E a Gretchen não poderia faltar. Se enquadra. Linda, perfeita para a nossa temática. E olha, queria muito que você tivesse. Viu que você falou para mim que gosta muito aí dessa década dos anos 80. É a década do resultado dos 50, 60 e 70. E o resultado glamuroso foi nos anos 80. Maravilhoso, a Gretchen. É? Apresenta ele para a gente. Ah, esse aqui é o Dan, viu? Meu produtor, meu esposo. Hoje ele está aqui fazendo aqui o meu... Dando apoio. Dando apoio, fazendo meu pequeno musical. Muito obrigada, viu? Então, em homenagem aos anos 80, a Gretchen, principalmente, minha amiga, te amo de novo. Não me cansa dizer o quanto eu te amo. Vai lá. É com você. Vou sentado. Olha, Gretchen, para você, viu? E a mistura latinha aqui. E a mistura latinha aqui. No mundo, para vocês, no mundo inteiro. Brasil Flash TV, a tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileira. E está também com um pedacinho do Macapá aqui. Quero você. Quero ficar com você. Não vou pegar. Não, viu? Em breve. Notícias de lá. Gostei. 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 Legenda por Sônia Ruberti